Vamos lá pessoal, o nome não é simples aqui, Baquetris gazipais, que é uma palmeira de vários caules, também conhecida como pupunha ou babunha, dependendo da localização. A espécie é nativa aqui da nossa região, da região amazônica, e ela também é conhecida popularmente como pupunheira, ou pupunha verde amarela. É uma planta da família Aricaceae, que é a antiga palmai de carnaúba, babassu, da qual se aproveitam diversos aspectos. Se aproveita o fruto, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, se aproveita o palmito, que é um dos palmitos de maior qualidade que é conhecido. É uma delícia, pode ser levada tanto para a família, quanto para comer em uma experiência outdoor, uma experiência fora, passeio, uma coisa nesse sentido. E das palhas, podem ser utilizadas aqui tranquilamente, né? Você estaria em fabricação de cobertura, de abrigos, habitações. As flores também podem ser utilizadas como tempero. E é claro, né? O artesanato, construções e as amêndoas podem ser retirado o óleo. Então aí é uma planta que realmente a gente pode utilizar de diversas formas, tá? E ela pode chegar até 20 metros de altura. O interessante, como vocês vão ver nesse vídeo aqui, é que o caule dela é todo coberto por espinhos. Isso mesmo, pessoal. O que dificulta bastante para quem tenta tirar os frutos, ou para quem não percebe, se estiver andando na mata, se encostar e realmente pode vir a furar a sua mão. Bom, hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um dia a dia, um pequeno café da manhã, para que a gente possa entender como é que funciona aqui um café da manhã amazônico, bem natural, bem nativo, realmente. Onde a gente vai estar comendo aqui a pupunha, tomando um pouco de café. E vou mostrar para vocês aqui uma tendência cada vez maior no meio sobrevivencialista, que é a sobrevivência e o meio completamente autossustentável. Eu quero falar disso com vocês hoje e eu espero que vocês gostem. Para quem não conhece o canal ainda, eu peço que se inscreva no canal, dê oportunidade para que a gente venha a mostrar o nosso trabalho e mostrar os diversos vídeos que nós temos aqui, que tem o intuito de acrescentar conhecimento para você que quer ingressar nessa vida sobrevivencialista e preparadora. Agora não é verdade. Agora não é verdade. É um porinho. Mas é aí. Por que não dá para ver? Agora, eu sei o que é. Está bonito ele. Eu sei o que é. É que ele está deslizando por cima do cacho. Pois é. É, é isso. É a sua força aqui. Ah, foi. Ele está deslizando por cima do cacho. É isso que eu quero ver. Agora. É aí? É aí. É aí. Então é isso. O cacho está deslizando por cima do cacho. Essa girubeva aí é problema, porque ela espalha a folha, né? É. Faz muita sombra. E espelha também. A minha fina da avó contava, que ele diz que não pede por punha lá no sítio dele, que quando ela ia crescendo eles foram raspando ela. E diz que não é que presta, que fica igual uma saizeira. Olha. Nunca experimentei. Que, que, que coisa, que ela vai crescendo sem espinho. Eu não sei agora. Agora, aqui a pupunheira é um bicho estranho da gente trabalhar. É engraçado. É engraçado. Aqui, né? Aqui a gente come a pupunha lá na Bahia. Eles plantam muita pupunha. Vai tirar o palmito. Palmito. Os melhores palmitos que tem da pupunheira, que é grosso, papo, e rendo. E é muito vendido. E é mais fácil. Você vai pensar? Nós estamos com um ano e pouco, dois anos, temos aí de derrubo. Pronto. Aqui. É, é. É, pra mim é só isso aqui. É? Só isso aqui. Leve? Tudo isso aqui? Leve. É boa, né? É. Elas são pupunhas sem caroço. E aí, o pessoal não se adaptaram. Foram embora e, tipo assim, o projeto ficou abandonado. Mas as pupunheiras, sabe que elas duram ao mesmo tempo que a saizeira. Anos e anos. É, mas deu uma tristeza, meu amigo, que os caras não estão derrubando as árvores lá. Não. Porque ela é tão alta, não dá pra alcançar. Eles derrubam pra pegar a fruta. É uma tristeza, né? É que nem aqui atrás, bacabeira. A bacabeira é muito alta. Eles tendo preguiça. Não preguiça não, né? Porque é ruim de subir mesmo, eles derrubam. Bacabeira. Aí vai acabando. Só onde tem caroço aqui é só as grandonas. Que são as mães que chamam. E aí, de tudo. Agora? O meu irmão tem lá no sítio dele. É esse que criou. E pra que não tá essa daí? É, enxergada, como eu te falo. Só a muda. Só a muda. Entendi. Já é a muda, já modificada geneticamente. E esse aqui é daqui, já? Tá, as dias não faço, eu não tenho vindo. Pode vir, afinal de semana aqui não sai. Precisa demarcar a hora, não. Ah, então agora eu já sei. Aí eu vou limpar a casa da filata agora. Vamos já lá. Essa é a missão. E aí, quer dar uma olhada lá, não? Bora lá, vamos lá. É, calma. E aí, quer dar uma olhada lá. E aí, quer dar uma olhada lá. Essa aqui é de 500, né? É, duas de 500. É só isso, Orivaldo? É. São duas? E um tubo de 20, né? Aí uma bomba. Uma bomba demais. Deixa eu perguntar se o papai não deu comida para elas. Olha aí. Olha aí. Um tubo de 20, né? Um tubo de 20, né? Um tubo de 20, né? Amém. A primeira que vai limpar, a água fica bem limpinha. O processo é aqui ó, porque assim, ainda tá faltando adaptar melhor. Por exemplo, tá vendo essa água aqui? Sim. Resumindo, é igual um sistema de piscina. A água não fica entrando e saindo, aí falta a gente adaptar. Tu tá vendo elas subindo a flor d'água? Porque tá muito suja a água delas aí, aí começa a dar o que? Amônia devido às fezes, né? O resto de ração, elas já estão sentindo falta de oxigênio. Entendi. A bombinha é pra oxigenar a água. Ela fica puxando a água, jogando aqui, né? Pra sempre tá agitando a água, né? Mas aí liga quantas vezes ela por dia? A gente deixa ligado direto. Ligado direto, né? Pode, por exemplo, ligar agora, pode ligar de tarde, meio-dia. Aí liga de novo, porque ela não puxa nada, né? Aí a gente abre aqui ó, dá uma olhada também. Aí vamos já fazer o processo de despejo. Isso daqui faltou colocar uma válvula igual a quem, ó. E aí a gente vai acabar com essa amônia agora aí. Cada caixa dessa aqui... De quanto tempo é feita a limpeza? Ah, cada dez dias. Cada dez dias, né? Mas sabe que é ruim? Porque tem esse desperdício de água. Depois, um sistema que a gente vai adaptar, pra fazer o círculo, que é o certo, essa água pode usar ela direto. Vai reaproveitar ela? Vai reaproveitar ela, eternamente. Isso mesmo. É assim que é. Deixa eu pegar aqui uma outra válvula. Essa tilápia que a gente jogou aí, ela dava esse tamanho assim, ó. Não sei, pai. Então tem que pegar ela bem alevina mesmo. É, alevina. Assim. Se for colocar ela grande, até esse tamanho assim ela vive. Porque ela vai se adaptar, entendeu? Entendi. Isso aqui é a raçãozinha dela. Gente. Mas o que acontece? Isso daqui é, é, é... Essa é melhor do tampa aqui também? É. Essa daqui, ela tem mais proteína. Quanto menorzinha, ela é mais proteína. Entendi. O filhote seria assim então. É. Aí a gente fala assim, mas por que não tá dando ração graúda? Porque a ração graúda, ela não tem muita proteína. Ela é tipo assim, só pra dar aquela sensação de... Saciedade. Saciedade pro peixe. E o animal não vai crescer, né? Ele não vai crescer. Ele vai só se manter ali e tu já tem que escoar a tua produção, entendeu? Entendi. Mas como aqui a gente não produz pra vender nada, a gente dá o melhor pra elas, né? Sempre que elas estarem bem alimentadas. Entendi. Gordinha, né? Bem saudável. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. O padrão pra elas é essa aqui, ó. Até quando ela é pequena, tu pode jogar, que ela fica mole na água, elas vão beliscando assim dentro da água, entendeu? Entendi. E o controle de quantidade lá de população, digamos assim, como é que faz aí? Cara, pelo incrível que pareça, quando elas ficam retidas assim, elas não reproduzem. Reproduzem, como elas são, é, é, é... Canibais, né? Elas comem. Sim, sim, sim. Elas são carnívoras também, elas comem. O filho dela mesmo. Ela faz o controle, né? É. Aí que ela faz. Ela, quando os filhos tão pequenininhos, ela guarda os filhos dentro da boca, né? Os levinos ainda, mas com o tempo não dá pra proteger, aí solta, as outras vêm e come. Aí não, não tem. Agora, se fosse num tanque que tem espaço, ia estar minado. Mas não pode misturar, né? Não é. Se eu for criar tilápia... É só ela, né? É só ela. Não pode colocar outra cultura de peixe. A não ser que seja em tanque, né? Eu sei. Mas o que acontece? Quando tu coloca outra cultura de peixe pra criar, é, é, no mesmo tanque, o que ela vai fazer? Ela vai prejudicar o teu peixe. Porque o que acontece? A ração que era pro teu peixe comer, elas vão comer mais do que teu peixe, porque elas são muito rápidas. Elas são velozes. Olha o tamanho da bocona delas aí. Estão aparecendo aí. E esse daqui, pra não ficar muito, muito lotado aqui, ainda tem até muita tilápia. Mas eu calculo aqui de umas trinta tilápia por caixa dessa. Trinta? É, pra ter um espaço melhor, entendeu? Aqui elas não cresceram muito, porque a gente colocou muito. Aí a gente vai fazer. Futuramente nós vamos comer as maiores e deixar as menores. A gente come frito. Desse tamanho também vamos comer frito elas. E de alevinho até a mesa? Quanto tempo? Olha, essas daqui estão com em torno de uns quatro meses aqui. Quatro a cinco meses elas já estão aqui. Mas como eu te falei, era pra elas estarem maiores se a quantidade fosse menor de tilápia. Entendi. Entendeu? Porque o peixe, é x peixe por metro quadrado de água. Se tu seguir essa regra, é de boa. Que nem no tanque lá que a gente quer fazer. Em nome de Jesus e toda vontade de Deus. Nós vamos fazer x tilápia por metro de água. Mas no caso lá a gente não vamos criar tilápia. Nós vamos criar o aracu. Pra te consumir assim futuramente, pra te comer. Três caixas dessas é suficiente pra uma família de quatro pessoas. É que vai chegar o tempo que tu vai ter peixe todo dia. Se quiser comer peixe todo dia. Doença, praga, alguma coisa. É, ela é muito resistente pra isso. Ela é bastante resistente. Ela é bastante resistente pra esse tipo de... Ela não tem assim uma doença. Uma doença. O predador dela natural mesmo. É... Pra comer ela só o tucunaré, que eu sei, e o pirarucu. Que combate ela. Entendi. E qual foi o controle? Pirarucu. Entendi. Ah, eu tenho... Minou. Deu algum BO lá. No meio dos alemínos veio uma tilápia. Digamos assim. Um exemplo. Uhum. É o jeito que tu vai ter que arrumou o pirarucu. Pra quê? Pra eliminar. Porque tu não consegue, cara. Acabar. Caramba. Aí depois é uma terapia. Depois tu vai ver com água limpa. A gente vai jogar ração aí. Elas vão comer. A gente fica olhando elas aí. Fica... Às vezes assim, né, pra trás. A gente que tem um pensamento, uma visão diferente. Dessa vida moderna que a gente tem. Sim. O quanto... Tão pouco a gente precisa pra viver bem. Não precisa o cara ter rio de dinheiro pra comer bem. Basta ter força de vontade. E conseguir o equipamento. Duas caixas dessas. Eu acho que não dá 500 reais. Que é barato. Uma bombinha dessa eu ganhei de graça. De uma máquina velha. Aí tá aí, ó. Entendeu? Menos com frito já dá. Com certeza, meu amigo. Com feijão, farinha, pá. Aí dá pro cara viver bem. Essa daqui tava bastante suja aqui, ó. Tem até uns filhotes de... De tambaqui aí. Ele não tá botar aqui dentro. Eu não sei que filho levou. Acho que ele morreu. Caramba. Porque o tamatário vive na água suja. Ele não é um peixe de... Eu sei. É. De água limpa. Aí como aqui a gente sempre limpa. Aí eu uso isso aqui pra... Ajudar, né? É. Tá vendo como dá um cheiro forte? Aí esse... Esse lima aqui... Porque eu tiro porque ela come também. Olha aí o tamanho do... Tá grande ali já. Do tambaquizinho, ó. Olha aí. Olha essa daqui é grandona. Aí o carinho. Quando ela... Outro fato interessante... A gente sabe quando ela tem xilápia... Com ovo aí. Sabe que elas... Elas mudam de cor. As fêmeas ficam meio vermelhas. Tá vendo essa cor aqui, ó? Sim. Elas ficam mais vermelhas que isso aí. Elas ficam meio laranjadas. Aí elas tão com ovo. Aí como eu te falei. Aí elas... Se nascem o filho, eles comeram. Não comem o filho do outro. É. Também elas comem porque elas são selvagens mesmo. Elas ficam meio laranjadas. A gente lá tá aqui. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Ela não se entrega fácil. Se eu for querer amassar ela, tu fura a tua mão aqui. Agora eu vou respirar do outro. Já vou ligar a água aí. Tem que deixar muito tempo sair, né? É. Aí onde tu for colocar também não pode cair muita... Folha, essas coisas, né? Porque... Já suja. Por cima tem tampoado, né? Fechado, né? É. Aqui a gente usava essa bomba antes. Pra... Com a puxante dessa bombinha. Pra ficar agitando a água, viu? Sim, sim. Só que era muito desperdício de energia. Era muita força de água. Aí não precisa de tudo isso. Aí eu vou colocar a água. Quando elas estiverem no nível, eu vou fechar e venho dar a comida aí. Só filmar elas comendo na flodagem. Não pode perder. Deixa eu pegar água, não. E não dá uma bateria em cima. Quer ter que tomar e ver. Não, não. Não, não, não. Tem que ser mais beijos, ó. É. Não, não. Tem que ser mais beijos, ó. Não, não, não. Tem que ser mais pacuco. Dura muito? Dura, dura. Aqui elas vão começar a ir pro lado. Ela já sabe que a água vem daqui. Já estão tudo aí. É o instinto, né? É. Estão acostumadas já. Uhum. Já pera aí. Deixa eu estando alguns minutinhos. Vamos lá. Agora estão com água limpa. É igual quando a gente toma um banho, né? Que a gente tá sujo, né? Bote um banho, uma água limpinha. Renova a energia. Assim é ela. Tipo assim, o instinto dela está dizendo que a água boa está pra lá. Elas ficam aqui tipo com a intenção de querer varar pra lá, mas elas não varam mais. Elas estão muito grandes. Olha, olha, olha. Aí uma revisão da outra. Olha, caiu água nova ali. Vamos ver lá. Olha, olha. Esse delicioso na água nova. Aí dá pra te fazer também, se o cara tiver uma condição financeira, igual uma piscina, né? Cava, faz o baldame, mete o piso, que é reabilizante. Tu pode fazer, por exemplo, um tanque de cinco por dez. Uma piscina pra ela. Coloca com um metro e meio de profundidade. Aí, meu irmão, elas tem espaço pra ir lá na... Aí tu vai ver. Aí tu vai no mato, tu pode arrumar na água, aqueles... Vitória Regia, algum pedacinho daqueles açapé, só pra fazer uma sombrazinha na água. Sim, sim. Ele cresce, mas tu tem o controle. Igual como se fosse capinato aqui e tal. Tem muito do tira. Eu sei. Porque também ele tira um pouco da oxigenação da água. Entendi. Mas sabe que também ele dá um tipo de plástico que elas comem também. Aí fica tipo assim, a semelhante... O ambiente natural dela, né? É, o natural dela. Então ela se desenvolve em nós. Agora, pra te pegar uma delas, né? Aqui mesmo do... 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 Desc literally will fly build people in his way. O telefone que ele pega aquilo ali, é meio difícil. E se o cara conseguir pegar uma dessas com a mão limpa assim, é meio difícil. É. É, bacana, mano. É? Eu estava com vontade de falar só muito tempo. Aí eu ficava pesquisando, pesquisando, né? Aham. Mas eu mo... Agora foi a hora de alimentar elas Mas acredito que elas ficaram desconfortáveis com minha presença Ele me disse que normalmente na hora da alimentação Elas ficam bastante agitadas na água Pessoal, esse foi o nosso vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês se inscrevam no canal Que continue dando esse apoio que vocês vêm dando para a gente Ele é muito importante para que esse canal continue crescendo E para que a gente continue a produzir esse tipo de conteúdo para vocês Obrigado a todos Toda honra e toda glória é do Criador O Criador